Olá querido, querida que me acompanha aqui no canal e você que é novo, meu nome é Gleyce Rezende aqui do canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo e hoje o nosso papo não é sobre inglês é um papo informal, conversa de coach, conversa ao pé do ouvido, conversa de amigo Algumas pessoas pediram que eu explicasse melhor o porquê do canal se chamar Meu Inglês Percorrendo o Mundo e que conexão língua inglesa teria com os vídeos que eu posto, por exemplo, de autoestima, de encorajamento, de coaching de vida já que eu sou uma coach de vida também Então, nada melhor do que um vídeo como esse para explicar a minha missão aqui no YouTube e a minha missão na sua vida Há muitos anos que eu encaro a minha profissão como uma missão Na verdade, uma missão para fazer você se sentir bem e ao mesmo tempo caminhar com você e juntos crescermos como pessoa, como ser humano E ao longo desse caminho, a gente vai se utilizando de algumas ferramentas poderosas como, por exemplo, a linguagem Poxa, linguagem é poder, você sabia disso? Seja a linguagem corporal, através de palavras, qualquer tipo de linguagem Saber falar, saber ter as palavras, isso é muito poderoso Imagine você falar um idioma que é hoje praticamente universal Você tem noção desse poder? De como você pode mudar o mundo por falar inglês? Isso é muito sério Eu costumo falar que inglês, ensinar inglês é apenas uma ferramenta daquilo que eu tenho que realizar na vida das pessoas e na minha própria vida Eu costumo falar que é um disfarce que eu tenho, me disfarço de professora Uma missão muito mais excelente Que transcede qualquer compreensão humana Talvez até a minha própria compreensão Porque eu cheguei num período da minha vida Que se viver for apenas existir, respirar, comer e dormir Não faz sentido pra mim mais Eu acredito que a gente, eu e você Temos uma missão aqui na Terra Incrível, e você tem que descobrir a sua missão Mas pra isso é preciso percorrer um mundo de possibilidades E de descobertas a respeito de si mesmo, por exemplo Quando eu criei o meu inglês Percorrendo o Mundo Eu tenho paralelo a isso um curso chamado Eu Percorrendo o Mundo Porque eu sempre falo Antes de você percorrer o mundo fazendo coisas incríveis Você precisa percorrer o seu próprio mundo E aqui eu vou traçar um fio da meada Pra que você compreenda onde é que eu quero chegar com esse papo Por exemplo, nós os brasileiros temos um problema de autoestima Péssimo, complicadíssimo Por que nós temos medo de falar inglês e vergonha? Eu venho percebendo isso há muitos anos E um dos motivos pelo qual eu me certifiquei em coach Eu sou hoje uma coach profissional Foi pra trazer ferramentas do coaching Pra trabalhar com alunos que tinham medo e vergonha de falar inglês E pesquisando também ao longo desses anos Eu percebi que é um problema muito nosso E você bem sabe disso Se mexer na nossa autoestima A gente simplesmente trava E a minha proposta é bem diferenciada É tanto que às vezes Numa aula, antes de dar aula de inglês Num curso do Eu Percorrendo o Mundo A gente fala de emagrecer A gente fala de coisas que não tem nada a ver com o idioma Por que eu estou falando isso? Porque quando você está bem como pessoa Com autoestima lá em cima Tudo que você achava difícil Se torna mais fácil Coisas até que você achava impossíveis Se tornam possíveis E você vê que você é possível de fazer o que você quiser Gente, é incrível Olha só os dados que eu vou passar pra você agora Nesses longos anos que eu venho trabalhando Com pessoas com medo de falar inglês Com autoestima lá embaixo Todas as pessoas que estavam acima do peso Escuta bem isso Pessoas acima do peso Que não estavam se cuidando Quando começaram a se cuidar Emagreceram O cabelo ficou bonito Essas mesmas pessoas Melhoraram a saúde A disposição pra estudar Sair, namorar Essas pessoas Se acharam mais bonitas Então começaram a se valorizar mais Ter gosto pra se arrumar Começaram a correr atrás das coisas Que antes não estavam correndo Começaram a se perceber Como pessoas mais bonitas Mais importantes Mais interessantes E isso influenciou na maneira Que elas Olhavam o mundo Que elas encaravam os seus problemas Que elas encaravam a vida E essas mesmas pessoas Que tinham vergonha de falar inglês Iam estudar inglês E arriscavam Com mais coragem Com autoestima mais elevada Então muitas vezes Por exemplo A sua disposição de estudar Tá ligada a questão hormonal Porque você não tá se cuidando Você tem muito sono Por exemplo Tá acima do peso Então entenda É toda uma questão Que é cuidar de você Primeiro Do seu intelecto Da sua mente Trabalhar a autoestima E a saúde também Pra estar disposto A aprender E não só aprender o inglês Por aprender A aprender Pra conquistar o mundo Entenda É uma visão muito além De apenas falar Hello How are you? Na verdade Eu tô convidando você Pra sonhar Pra viver Não apenas existir Não importa a sua idade Em um vídeo Que eu gravei ano passado Eu falo da experiência De um senhor de idade Que foi pra Europa Com quase 80 anos Foi fazer intercâmbio E foi ele Que me inspirou O nome do meu Inglês Percorrendo o mundo Porque ele virou pra mim Após a primeira viagem Que ele fez Me abraçou assim Com lágrima nos olhos E falou Glace Eu não sabia Que com o meu inglês Eu poderia percorrer o mundo Como assim o meu inglês? Mesmo sendo inglês básico Mesmo sendo inglês Que precisava de auxílio Mesmo assim Ele sabia Que com o que ele tinha Ele poderia se virar Eu costumo defender o seguinte Que após o livro Sabe aquele livro basicão Um ano de livro básico Você pode viajar E se virar no mundo inteiro Se você pegar o conteúdo Do livro 1 Você vai ver Lições pra pedir dinheiro Pra comprar Pra vender Pra pedir socorro Pra entrar na imigração Pra se comunicar Falar que tá com fome Pronto Fechou Precisa pra começar Só disso Sabe Sabe gritar pro socorro Pedir ajuda Vender Comprar Comer Ô meu filho Meu amigo Minha amiga Sabe Tem que meter as caras na vida Quem foi que disse Que você não é capaz Você acreditou nessa mentira mesmo Você precisa se amar Se descobrir Se valorizar Eu vou deixar aqui embaixo O link de algumas leituras Pra você Se animar Eu diria assim E Não é muitas pessoas Que tem acesso a informações Que estão todos os dias na internet Por exemplo Por preguiça de ler Ou por falta de conhecimento mesmo Mas eu queria que você fizesse uma leitura Sobre as inteligências As múltiplas inteligências Porque hoje já é reconhecido Que existem várias formas de inteligência Você pode ser muito ruim em matemática Mas ser um excelente cozinheiro Você pode ser excelente em matemática Mas ser ruim em ciências humanas Ruim de interpretação A sua inteligência é uma, a minha é outra No fim Todos nós somos inteligentes E é também comprovado Que até naquilo que você não é muito bom Mesmo que você precise de muitas mais horas de treino Do que aquelas pessoas que são muito boas Você consegue Então não tem mais desculpa pra nada hoje em dia As descobertas estão aí Você é capaz de realizar o que você quiser Basta acreditar e lutar, é claro Não vai ficar sentado no sofá Esperando cair do céu um chip Pra implantar na sua cabeça E você sair falando inglês É preciso lutar, meu amigo, minha amiga É preciso correr atrás Eu corro atrás há muitos anos Há muitos anos Então eu tô aqui pra encorajar você Se você vem aqui pro canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo Ao final de muito tempo me acompanhando E caminhando junto comigo O meu desejo É que você tenha crescido como pessoa E que adquirir um outro idioma Seja apenas um dos brindes Que você vai ganhar Ao percorrer o mundo comigo Porque eu também tô lutando Acredite, até hoje eu luto Em relação à autoestima Eu tô num processo de cura, eu diria assim Eu não tô aqui porque eu tenho todas as ferramentas Porque olha, eu sou a pessoa que me ama demais Eu tô aprendendo Eu tô num processo de cura ainda Igual eu te falei Você sabe da minha história? Não, você não sabe da minha história Talvez se soubesse Eu te encorajaria Mas tem coisas que eu não vou expor aqui ainda Quem sabe nas palestras Que eu for dando por aí Eu tenho sonhos Muitos sonhos Não tenho dinheiro nenhum Não tenho um centavo Mas eu acredito que um dia Eu ainda vou realizar muitas coisas Que dependem de dinheiro Não sei de onde vai vir esse dinheiro Mas eu creio que o universo Vai conspirar ao meu favor Que Deus vai me abençoar Um dos meus sonhos é que uma agência de viagem Mire no meu projeto Um dos meus projetos E a gente faça uma caravana Meio inglês percorrendo o mundo Uma viagem por ano Sabe, é preciso arriscar É preciso sonhar É preciso correr atrás mesmo dos seus sonhos É preciso caminhar com pessoas Que acreditam em você Sabe, é preciso ter uma perspectiva diferente Em relação à vida Eu vou falar aqui algumas frases É para te inspirar hoje Olha só, vou estar lendo aqui Uma é do George Eliot Que fala assim Nunca é cedo demais Para nos transformarmos No melhor que podemos ser Ou melhor, nunca é tarde demais Eu diria assim George Bernard Shaw Disse assim Você vê as coisas e diz Por que? Mas eu sonho coisas que nunca existiram E digo Por que não? Se você não está disposto a arriscar Esteja disposto a uma vida comum Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar Você pode começar A ousadia tem genialidade Poder e magia em si Todo grande sonho começa na mente de um sonhador Lembre-se de que você tem Dentro de você Agarre a paciência Para atingir as estrelas E mudar o mundo Essa aqui é muito forte Olha só Quem não se movimenta Não sente as correntes que o prendem Forte, não é mesmo? Outra Todos os homens sonham Mas não igualmente Aqueles que sonham à noite Nos recessos empoeirados de suas mentes Acordam no dia para descobrir que era vaidade Mas os sonhadores do dia São homens e mulheres perigosas Pois eles podem atuar em seus sonhos De olhos abertos Para torná-los possíveis A única coisa Pior do que tentar algo e falhar É não tentar nada Sempre dizem que o tempo muda as coisas Mas você tem que mudá-las sozinha Eu tirei essas frases do site Nomadesdigitais.com Vou deixar aqui o link abaixo É um texto É um artigo Cujo título é 30 frases para te inspirar A ter coragem E correr atrás dos seus sonhos Então eu quero te convidar a caminhar comigo Hoje, por exemplo, eu tenho várias metas Uma delas é perder peso E eu percebo que quando eu não estou no meu peso ideal A minha autoestima não fica muito legal E isso eu já percebi Influencia até na maneira como eu me porto Como eu me visto Até nos meus estudos Na maneira como eu trabalho Gente, nada mais gostoso do que você estar bem Consigo mesmo Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente Quando você está bem Como uma pessoa plena Tudo flui na sua vida Eu te desejo muito sucesso Muito amor Muita paz Muito Deus no coração Muita energia positiva E que se falar inglês É um dos seus sonhos Corre atrás Traça metas Sabe? O que é que você precisa Para alcançar a fluência que você precisa? O que é que você tem que mover? O que é que você tem que renunciar? Sabe? Começa fazendo alguma coisa Ah, não tenho dinheiro Tem tanta coisa grátis na internet Hoje não tem desculpa mais para nada Mas além de tudo Que você seja uma pessoa melhor E que você descubra a sua missão de vida aqui na Terra Porque é como eu disse Pelo menos para mim é assim Passar por essa vida Sem descobrir para o que você veio Sem descobrir a sua essência Sem se amar É apenas existir Vegetar para alguns Apenas respirar para outros Dessa vida eu já cansei Ou eu faço a diferença Ou não tem graça E você sabe que fez a diferença Onde quer que você passar É quando Quando você não estiver mais As pessoas morram de saudade Só as pessoas Insubstituíveis Deixam saudades eternas Então para você Essa é a reflexão do dia E fica aí torcendo por mim Eu preciso de patrocínio Eu preciso de ajuda Tenho muitos projetos incríveis Que precisam de pessoas Para estarem comigo Literalmente Visionar meu projeto Colar comigo Ajudar Patrocinar E eu tenho um grande sonho Eu acredito Que ainda vou Crescer muito Acredito Porque eu vou lutar Para isso Tem que acreditar em você Tá Um grande abraço Da sua coach Professora de inglês E é como eu sempre falo Encerro os meus vídeos A gente se vê por aí Falando inglês E crescendo Como pessoa Para você Um beijão E é como eu sempre falo